E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho da construção onde eu estou trabalhando aqui Já tem um vídeo anterior aí Pessoal, aqui como eu disse pra vocês Nessa altura aqui Vocês estão vendo? Ia ser um porão, né? Um porão morto, como eu disse pra vocês, né? Só que o rapaz, que é o dono Achou melhor fazer duas casas Que vai ser um sobrado agora aqui Então pessoal, olha aqui como é que está ficando Muito bom pessoal Olha aqui que paredão, né? Aqui vai ser uma sala e uma cozinha americana, né? Uma divisãozinha aqui no meio, ali ó Aqui vai ser um banheiro Aqui é o corredor, né? A gente vai suterrar ainda aqui Aqui é um banheiro E aqui é um quarto pessoal Olha aqui Ali tem uma janela, né? Então pessoal Ia ser duas casas só Com um porão aqui, né? Mas aqui A gente está fazendo um sobrado agora Pessoal, olha como é que está ficando isso Muito top Muito reforçado Pessoal Você que trabalhou na construção civil Você sabe o que eu estou falando Olha aí Tudo reforçado com ferro, olha Três oitavos Bem reforçado mesmo Aqui é a mesma coisa Olha essa coluna A gente vai suterrar E ali está na altura da laje Né? Ali a gente vai fazer uma viga embutida Ali na canaleta E aqui pessoal Para subir lá Lá em cima Aqui vai ser uma escada Nesse corredor aqui Vai pegar daqui E vai ser uma escada, né? Até na altura da porta Que dá para vocês verem, ó Vai ser uma escada aqui Lá em cima vai ter um Um reversa Para lavar roupa Essas coisas E aqui embaixo também Vai ser tudo certinho Aqui vai ser um muro Olha aí Você que gosta Desde já Quem trabalha aqui de pedreiro Vocês já sabem É o nosso irmão Tiago Adonerã É o pedreiro aqui Ele que está fazendo Ele com o pai dele E a gente é servente de trabalho aqui Né pessoal? Mas muito bom pessoal Olha aqui o tijolo É muito reforçado Olha Tijolo grande É muito reforçado mesmo Aqui vai ser um outro corredor Olha aí pessoal Top a casa Olha ali Olha só Muito top O cachorrinho latiu Não liga não pessoal O cachorrinho latiu mesmo, né? E olha aí Mas é isso aí pessoal Aqueles que gostaram Deixem seu like Rapidinho este vídeo Para vocês aí Ficar por dentro Do que eu estou fazendo, né? Se inscreve no meu canal Deus abençoe a todos Pns-se Pns-se Cns-se